Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o bicho, hein? Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo dar, nananá Oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida, querendo se dar, nananá Vai, oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida, querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá, caramba, ZK Vai! Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo dar, nananá Oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida, querendo sentar Parou? Segurou? Oh então solta a batida, seca Não soca, não vá! E aí, seca, solta a batida e de novo Vai, vai! Que eu te pegava no quarto, não vá! Oh nananá, oh nananá Oh nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo dar, nananá Oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina Falou que doida querendo soltar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá, caramba, CK, vai! Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo lutar Oh nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar Segurou? Oh então solta a batida, CK Então solta, não vai! E aí, CK, solta a batida e de novo E aí, meninas com pontinho na mente Cantar que é do pontinho gostoso Beijo no canto JÁ 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 JÁấy EU MEI EU 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 Obrigado.